Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O Brasil é um dos líderes mundiais em produtividade agropecuária. O crescimento da nossa produção é o maior do mundo, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em 40 anos, a produção de soja mais que triplicou. Isso considerando a mesma área plantada. Passou de 1.250 para 3.830 quilos por hectare. Os grãos estão entre os responsáveis pelo aumento da produtividade agropecuária brasileira nos últimos anos. Segundo um estudo norte-americano, o Brasil é o país que mais cresce nesse setor no mundo. A produtividade no país aumentou 4,28% entre 2006 a 2010. Atrás do Brasil estão China, Chile e Japão. Na pesquisa realizada, foram considerados todos os produtos das lavouras e da pecuária. Nisso que nós estamos falando envolve todos os tamanhos de produtores. envolve grandes produtores, médios, agricultura familiar, que tem uma grande importância nos ganhos de produtividade. Por causa do aumento da produtividade, o Brasil deixou de ser um país importador e se transformou em um exportador de alimentos. As exportações do agronegócio chegaram a cerca de 9 bilhões de dólares em março deste ano. Ao todo, o setor hoje responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. Nós temos solo, nós temos água, mas de longe, através dos estudos, mostram que o avanço da produção da agropecuária nacional é devido ao uso adequado de tecnologia. O Brasil está fazendo uma agenda virtuosa para a questão da produção agropecuária sustentável. O avanço da produtividade vai do campo à mesa dos brasileiros. Temos hoje uma das cestas básicas mais baratas do mundo. Além disso, a população conta com uma diversidade de alimentos e pode consumir verduras, frutas e carnes o ano todo. De fato, o brasileiro pôde encontrar a sua segurança alimentar através dos esforços, logicamente, dos produtores, da pesquisa agropecuária brasileira, do investimento e da ação orquestrada de governo com políticas públicas e a expectativa é que a gente se mantenha com essa condição diferenciada no planeta. E a gente vai acompanhar agora uma reportagem especial que mostra as conquistas sociais nesses primeiros 12 meses de governo do presidente Michel Temer. A mais velha tem 16 anos e o mais novo apenas 3. Com 6 filhos, Cristiane faz faxinas, mas não pode trabalhar fora todos os dias. O principal sustento da casa vem do Bolsa Família. E de julho do ano passado para cá, as coisas melhoraram. É que o benefício aumentou. Eu recebia 200 e agora eu estou recebendo do Bolsa Família mesmo 360 reais. Gente, isso faz muita diferença para mim. Faz muita diferença, ajuda muito porque esse dinheiro é a garantia do alimento deles. Foi o maior reajuste da história do programa, 12,5%. E em fevereiro deste ano, o governo anunciou que a fila de espera para a inclusão no Bolsa Família foi zerada. 463 mil novas famílias foram incluídas no programa. E assim como a de Cristiane, vão poder mudar suas histórias de vida. A gente passava fome mesmo, a gente chegou a passar fome. Aí ela... porque a gente corre de um lado, corre de outro, mas nunca dá para suprir. Dos seis filhos da Cristiane, só o Pedro, que é o mais novo, ainda não está na escola. E ela acompanha de perto o desempenho da meninada. Cristiane, está todo mundo tirando nota boa, está todo mundo fazendo dever de casa? Então sim, todos têm que fazer porque eu pego firme, né? Eu pego pesado. Você é brava quando o assunto é escola? Bastante. Eu quero que eles aproveitem bem essa oportunidade que eu não tive, né? E o Pedro também, ano que vem, já vai para a escola, que a mãe dele já não contou. Pedro, você está animado para ir para a escola? Quando você vê seus irmãos indo na escola, como você acha que vai ser? O que você acha que vai ser o mais legal? É... não sei. Ah, quero ver. Você vai comer direito mesmo? Vai comer direito? Vou. Muito bem, Pedro. Para ter direito ao Bolsa Família, os beneficiários têm o compromisso de manter os filhos na escola e a caderneta de vacinação em dia. A ideia é que o programa proporcione o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes para que eles se tornem adultos capacitados e prontos para as oportunidades de emprego. Significa a tentativa de progresso, de desenvolvimento, de crescimento no nosso país. E o governo ampliou o cuidado com as crianças do Bolsa Família. Em outubro de 2016, foi lançado o programa Criança Feliz. O objetivo é ampliar a rede de atenção e cuidado integral na primeira infância. Com o Criança Feliz, quem tem até 3 anos de idade e as gestantes que são atendidas pelo Bolsa, vão contar com acompanhamento em casa, de equipes de saúde e assistência social. Essa é a fase mais importante da vida. É o momento que vai definir o adulto de amanhã. Quase metade dos municípios brasileiros já aderiram ao Criança Feliz. E segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, as equipes estão sendo capacitadas para transformar a vida das famílias atendidas. Nós temos que ter programas que mudem a história, a trajetória da pobreza. As famílias mais pobres, elas acabam tendo um ciclo vicioso em que se replica, se repete o ciclo da pobreza geração após geração. E o governo quer garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa. Por isso, nos últimos meses, fez um pente fino para identificar benefícios pagos indevidamente pela Previdência Social, como auxílios doença e aposentadorias por invalidez. A economia já ultrapassou um bilhão e meio de reais. E o mesmo caminho está sendo trilhado no Cadastro Único de Programas Sociais. Fizemos um cruzamento muito maior de informações. Foram cancelados perto de um milhão de benefícios, que não eram necessários. As pessoas ganhavam muito mais do que diziam. Redução da pobreza e acesso à moradia. O programa Minha Casa Minha Vida retomou obras paralisadas. E uma nova modalidade do programa foi criada para quem tem renda mensal familiar de até 2.600 reais. É a faixa 1,5, que realizou 40 mil contratações só no ano passado. E novas obras do Minha Casa Minha Vida estão previstas para este ano. Já entregamos 140 mil casas no ano passado. E outras milhares serão entregues este ano para a população de baixa renda. Tem significado esta afirmação? Porque isto incentiva o emprego, porque a construção civil, sabidamente, é o setor que mais cria postos de trabalho no Brasil. E em abril deste ano, as famílias de baixa renda que recebem até 3 salários mínimos passaram a ter acesso a crédito para melhorar ou aumentar as casas. É o cartão reforma, que disponibiliza em média 5 mil reais para compra de material de construção. Que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri